Olá, bem-vindo aos cursos online Selper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de introdução ao geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 3, aula 1. Bom, então nós iniciamos a terceira parte do curso aqui abordando o conceito de álgebra relacional e os princípios que estão por detrás da manipulação de tabelas em bancos de dados e em especial nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem SQL, que é a linguagem padrão, a linguagem ISO que tem disponível aí nos bancos de dados de mercado. E agora com as extensões espaciais que esses bancos permitem se trabalhar aí a parte de geoprocessamento, é o caso do PostGIS, você pode usar funções geográficas junto aqui na linguagem SQL. Então nós vamos ver aqui ao longo dos slides dessa apresentação vários comandos e trabalhando ali duas tabelinhas muito simples. Então essa videoaula ela é conceitual e também vai eu vou executando na prática ali utilizando a interface SQL do TerraView para mostrar os comandos dessa aula no aplicativo do TerraView. Mas tenham em mente que os mesmos os mesmos comandos aqui dos slides podem ser aplicados também na interface gráfica do QGIS que está disponível lá em gerenciador de banco de dados. Ok? E como exercício proposto lá no final da videoaula é vocês executarem todas as consultas que já foram realizadas realizadas por atributo e espacial na semana anterior, vocês irão agora usar o SQL para responder as mesmas perguntas. Ok? Então vamos lá. Bom, para falar do SQL nós temos que falar do modelo relacional, que é a manipulação de relações ou tabelas que a grande maioria das aplicações utilizam bancos de dados desse tipo e implica aí na utilização de obter resultados a partir de uma ou mais tabelas disponíveis no banco. Então nós vimos aqueles conceitos de chave primária, de chave estrangeira, em que essas tabelas podem estar relacionadas e aí você poder fazer consultas envolvendo o registro de ambas as tabelas. Para isso a gente usa a linguagem SQL, que é uma linguagem de pesquisa declarativa, padrão ISO dos bancos de dados, de mercado e muitas das características do SQL foram inspiradas no que a gente chama de álgebra relacional. Só que antes de falar da álgebra relacional, só relembrando aqui os tipos, né? Nós temos tipos numéricos, que é o small int, inter, big int, para cada um deles tem uma faixa aqui de valor. Para numéricos nós temos o decimal, numéric, real, double precision. Então são os principais tipos aí do Postgres. Tem também o conjunto de tipos, né? Para caracteres, que é o varchar, o character, o char, o teste e também para campos do tipo data e hora. Você tem o timestamp que é data e hora, você tem só o time que é só para hora do dia, né? E com ou sem time zone. Bom, a linguagem SQL, ela surgiu então do modelo relacional proposto por Code em 1970. É uma linguagem de alto nível, né? Que derivou aí a álgebra relacional, que como a gente já falou, que é uma linguagem padrão dos bancos de mercado. E hoje ela é dividida praticamente em dois grandes grupos de comando. os comandos da DDL, que é a parte de definição de dados. Isso é um conjunto de instruções ou comandos usados para criar ou modificar a estrutura dos objetos armazenados no banco. Como exemplo, o create, o alter, o drop, o rename, né? E a DML, que é a parte de manipulação, que é um conjunto de instruções usadas nas consultas e na modificação dos dados armazenados nas tabelas. Como exemplo, a gente vai ver um pouco aqui do select, insert, update e delete. Então, esses dois grupos aqui, a gente vai usar um pouquinho desses comandos aí nessa aula de hoje. Bom, para criar a tabela, nós temos então da DDL, nós temos a createTable, né? Então, o comando createTable, ele tem vários parâmetros. Aqui a gente vai usar somente o básico dele. E temos também o insertInto, que é para inserir registros na tabela. Então, nós vamos ver aqui que o createTable, ele pede o nome da tabela e entre parênteses, separado por vírgula, os atributos. E aí você vai ter que dizer o tipo em cada um dos atributos. E depois, para preencher a tabela, você usa o insertInto com os valores aqui dentro de um parênteses. Então, dessa maneira, nós vamos fazer um pouco diferente das outras aulas, porque aqui a gente vai executar todos esses comandos aqui. Nós vamos executar ao longo desses slides, todos eles dentro do aplicativo aqui TerraView. Então, no TerraView, a gente tem a ferramenta aqui de consulta fonte de dados. Eu vou selecionar aqui que é o PostGIS e o nosso banco FGL, né? E aí ele mostra aqui as tabelas do nosso banco. Então, deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui a janela. Pronto. Então, agora a gente vai executar os comandos. E lá no Moodle eu coloquei disponível exatamente um arquivo SQL com todos os comandos aqui dos slides. Então, eu vou copiar todos eles, selecionar tudo, copiar e vamos colar aqui nessa área dos comandos. Observe que todas as linhas que são comentários, ele já coloca em verde, né? Então, nós vamos copiar ou nós vamos marcar só a parte aqui que realmente é o comando para ser executado. Então, do slide 7, a gente quer criar a tabela de países. Você observa que na lista aqui de baixo ela não aparece, né? Que ainda não existe, né? Então, nós podemos marcar esse trecho todo que começa aqui no Create e termina aqui no ponto e vírgula. Então, lembrando que toda a linha de comando do SQL a gente usa como padrão um ponto e vírgula para separar cada linha de comando. Então, eu vou marcar tudo isso daqui e como é uma execução, né? Não é uma consulta, é o segundo botãozinho aqui que é o Execute. Pronto, ele dá lá o comando que é feito SQL realizado e o comando que você deu não apareceu nenhuma mensagem de erro. Então, eu imagino que deu certo. Se a gente marcar aqui e selecionar de novo, vai aparecer aqui a tabelinha Países, olha. Tá aqui, ó. Ele criou a tabela Países e tá aqui os três atributos que você adicionou, né? Inclusive, se você quiser listar o conteúdo, você pode usar aqui o select asterisco. Isso é, ele vai mostrar todas as colunas da tabela, né? Países. Então, select asterisco from Países. Se a gente consultar agora com esse comando, que é o primeiro botão aqui, ele mostra lá as três colunas. Só que não tem conteúdo. A tabela tá vazia ainda, né? E aí, pra inserir os registros, nós vamos usar o insertInto, o nome das colunas e entre parênteses os valores. Perceba que o atributo PID, a gente não precisa colocar aqui porque ele foi definido como um campo do tipo serial. Então, automaticamente, ele vai enumerar aqui os registros que você for inserindo. Então, se a gente marcar aqui essas duas linhas e clicar em Execute, ele vai dizer que, olha, comando realizado. Agora, se a gente verificar o conteúdo de novo, tá aqui, ó. Ele adicionou, nesse campo de chave primária serial, o registro 1, registro 2 e o conteúdo Alemanha com 82 milhões de habitantes e o Brasil com 190 milhões de habitantes. Ok? Da mesma maneira, agora, nós vamos fazer pra tabela de cidades. Só que aqui, nós vamos acrescentar aquele conceito da chave estrangeira, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, CreateTableCidades, definir um campo também serial, chamado CID, um campo nome, campo população de cidades e o campo PaísID, que é exatamente também um campo do tipo inteiro, que vai ser o que? Que é a chave estrangeira ligada com o atributo aqui de Países. Então, nós definimos aqui quem é a chave primária, que é essa primeira coluna, CID, e ForeignKey é a chave estrangeira. Estou dizendo, olha, a chave estrangeira é PaísID referenciada à tabela de Países com o atributo PID da tabela de Países. E aí, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Então, se a gente marcar tudo isso daqui e executar, o comando aqui diz que foi executado, a gente pode verificar aqui no SelectFromCidades, tá lá a tabela vazia. E agora, a gente pode pôr aqueles quatro registros que nós vimos no slide lá atrás. Então, nós vamos colocar a cidade de Correntina, no Brasil, com 32 mil habitantes, Ouro Preto, o 72, Manchester, da Alemanha. Perceba, então, aqui que a chave, o País ID aqui é o 2, né? E do Brasil aqui, da Alemanha, é a chave 1, ok? Então, vamos inserir essas quatro cidades. Então, se a gente der um Execute, ele diz que executou. E se a gente verificar o resultado, tá aqui, acrescentou 1, 2, 3, 4, porque é uma coluna do tipo serial, né? Correntina é do Brasil, Ouro Preto é do Brasil, Manchester é da Alemanha, Belmonte, da Alemanha, né? Lembrando que na tabela de Países, né? Voltar aqui em cima, o conteúdo da tabela de Países é 1, Alemanha, 2, Brasil, ok? Então, como você criou essa chave estrangeira, né? E referenciou a tabela de Países, olha o que que acontece, por exemplo, se eu resolvo inserir uma outra cidade aqui e eu digo que esse código aqui, em vez de ser 2, eu coloco, por exemplo, um número 3. O que que vai acontecer se eu tentar executar a inserção desse registro com um código diferente de 1 e 2? Vai dar um erro, ó. Não foi possível executar a instrução SQL devido ao seguinte erro, inserção ou update na tabela Cidade viola a foreign key constante, né? Que é a chave estrangeira criada de cidades, PID, em relação à tabela de Países, tá? Então, o que está dito aqui, entre aspas, é que você não pode inserir uma nova cidade para um código 3, sendo que ele não existe, tá? Então, essa já é uma restrição interessante para você evitar que registros sejam inseridos de forma errônea na tabela de cidades, ok? Dando prosseguimento, agora que eu tenho as duas tabelas, nós vamos ver a álgebra relacional que vai permitir exatamente fazer a manipulação dessas tabelas. Então, a álgebra é uma linguagem formal que mexe com uma ou mais tabelas. Isso é, você pode ter uma relação e gerar uma nova tabela, pode ter duas relações ou duas tabelas que vai gerar uma terceira de saída. E aí nós temos operações que são operações básicas, conhecidas como unárias, de seleção, de projeção, produto cartesiano, a junção, né? Que é o join, interseção, diferença. Então, tem várias operações básicas aí que a álgebra relacional proporciona. E os operadores podem ser combinados de forma a realizar operações mais complexas, como a gente vai ver aí um pouquinho nessa aula. E aqui um slide mostrando o que é a seleção. A seleção é quando você extrai registros ou linhas de uma tabela ou relação. Projeção é quando você mexe com as colunas, você diz quais colunas você quer projetar. O produto cartesiano, ela é quando você faz a combinação de todos os elementos de uma tabela com a outra. Então, ele vai pegar o A com X, o A com Y, B com X, B com Y, C com X, C com Y. E aí monta uma relação de todos os registros combinados. Pode ser que não tenha sentido fazer o produto cartesiano com todos os registros. E a gente vai ver como resolver isso. A união, né? Juntar registros das duas tabelas, a diferença, interseção, quer dizer, tem que ser comum as duas tabelas. A junção, que daí ele vai pegar registros de uma e da outra e juntar, aqui na saída. A razão. Então, existem várias operações básicas aí da álgebra relacional. E a gente vai ver um pouquinho delas como é que funciona. No caso da seleção, a gente viu ali atrás que a seleção era selecionar linhas da tabela. Então, eu quero aqui, por exemplo, da tabela países, eu quero selecionar somente o país Brasil. Então, eu vou ter que colocar uma condição, né? Para dizer... Desculpa, na verdade eu quero selecionar quais são os países que têm população maior do que 100 milhões de habitantes. No caso aqui, a gente vê na tabela que é Brasil. E como é que fica a expressão em SQL para fazer isso? Então, se a gente olhar aqui no TerraView, agora a gente pode ver aqui, olha, a seleção está aqui, do slide 10. Eu vou clicar no... vou digitar o comando select, asterisco, quer dizer que eu vou colocar todos os atributos da tabela países, aonde o atributo população é maior que 100 milhões de habitantes. Perceba que todo campo numérico, a gente não utiliza aspas. Então, o atributo numérico vem sem aspas. Diferente de outras situações que a gente vai colocar, como por exemplo, aqui, olha, Brasil é um campo alfanumérico, então ele tem que estar entre aspas, aspas simples. Então, vamos executar essa primeira consulta aqui. Se a gente fizer isso aqui e consulta, ele mostra, então, mandou projetar todos os atributos da tabela países, aonde a população é maior que 100 milhões de habitantes. No caso aqui, 190 milhões de habitantes é somente o Brasil. E a projeção. A projeção é quando você quer dizer qual coluna que você quer. Então, projetar o atributo nome sobre a relação países. Como é que fica essa expressão aqui em SQL? Está aqui, olha. Vou projetar, é a select, projetar a coluna nome from países. Então, se a gente executar isso aqui, está lá, olha, somente a coluna nome projetada. Se você quisesse a outra coluna também, projetar duas colunas, poderia colocar aqui vírgula. Agora, isso aqui, executar, ele projeta as duas colunas. E o produto cartesiano que a gente vai ver agora aqui, né? O que é o produto cartesiano? Se eu colocar no front as duas tabelas, esse operador, ele gera uma nova relação, né? Com a combinação de todos os registros das duas tabelas de entrada. Então, vai ficar aqui Alemanha, né? Que tem código 1 aqui na chave primária. E Correntina com código 2 aqui. Alemanha com ouro preto, código 2. Alemanha com ouro preto, alemanha com ouro preto, alemanha com correntina, alemanha com belmonte, não faz muito sentido, né? Mas é isso que é o produto cartesiano. É a combinação de todos os elementos de uma relação com a outra. E aqui embaixo também, ó. Brasil com correntina, ok. Brasil com ouro preto, ok. Brasil com master, não faz sentido, porque aqui é chave primária 2, aqui é chave estrangeira 1, né? Mas o produto cartesiano é isso mesmo, é a combinação de tudo, tá? Então, se a gente quisesse realizar aqui o produto cartesiano, tá aqui, ó. Eu vou colocar select, asterisco, né? Vou projetar todos os atributos de países, todos os atributos de cidade, from as duas tabelinhas aqui, ó. Então, se a gente marcar isso aqui, executar, tá aí, ó. Produto cartesiano, né? Mostrou todos os atributos das duas relações aí. Como a gente viu, não faz muito sentido, só o produto cartesiano, né? Não faz muito sentido, eu quero fazer com que esse número 1 aqui, né, de Alemanha, bata com o número 1 de master, que tá aqui nessa coluna, né? Mesma coisa, do Brasil, ouro preto aqui, tem que bater com o número 2 de ouro preto aqui, tá? Bom, então, nós podemos fazer o seguinte, já que só o produto cartesiano não me interessa, eu tenho que fazer uma seleção, eu tenho que dizer que esse campo tem que ser igual a, que é a chave primária, tem que ser igual ao campo países ID, que é a chave estrangeira. Então, eu posso colocar na cláusula WHERE exatamente essa igualdade aqui, pra poder eliminar os registros que não fazem sentido. Então, se a gente vier agora aqui, né, e colocar, olha, países, cidades, todos os atributos eu vou projetar, né, o produto cartesiano tá aqui, e a seleção tá aqui, ó, o PID, que é a chave primária de um, com países ID da outra, se a gente marcar isso daqui tudo, agora sim, você ficou somente com os registros, né, numa única tabela, resultando aí do produto cartesiano seguido de uma seleção. Mas notem também que, às vezes, os campos que tem nas duas tabelas, né, eu tenho aqui campos iguais, né, nome de país e nome de cidade, população de país e população de cidade. Cuidado, porque se eu quiser agora transformar essa relação de saída, eu quiser salvar isso numa nova tabela, vai, vai, eu vou ter problema, porque não posso ter atributos iguais na mesma tabela, no caso aqui, essa tabela de saída, né. Então, uma maneira de resolver isso, a gente vai ver durante o curso, que seria, por exemplo, eu colocar, usar a cláusula S, né, e aí eu posso usar tanto para os atributos como para as tabelas. Então, eu posso dizer aqui, ó, países S, P, então eu estou dando um apelido, né, um nickname aqui para países, e cidades eu estou chamando de C. E aí eu posso trocar aqui embaixo a cláusula UER e colocar aqui, ó, P de países, que é o PID, tem que ser igual a países ID, né, o C aqui é da tabela de cidades. E aí eu vou projetar o quê? Cada um dos atributos, eu vou colocar um ES aqui para dizer que vai ser um atributo diferente. Então, aonde era nome, eu vou colocar nome, país. População, pop, país. Nome de cidade vai ser nome, cidade. População de cidade vai ser pop, cidade. Então, se a gente agora marcar isso aqui tudo, ó, e executar, agora sim, ó, cada uma das colunas ficou com um nome diferente. Se eu quiser até transformar esse resultado aqui numa nova tabela, eu poderia, acrescentando o comando aqui, create table, tá, o nome da tabela, A-A-A-S, o resultado dessa consulta. Então, se eu marcar tudo isso daqui e executar, ele vai estar criando uma nova tabela com o resultado desse produto cartesiano seguido de uma seleção. Eu não vou executar agora, não. Bom, na sequência, nós temos, então, que em vez de usar o produto cartesiano seguido da seleção, nós temos exatamente uma função que faz isso, que é o join, né? E aí nós vamos usar aqui o inner join com os dois atributos de ligação. É muito parecido e tem o mesmo efeito, tá? Não tem diferença nenhuma no resultado. Então, se eu usar agora o inner join, olha, e marcar tudo isso daqui, executar, tá lá, ó, produto cartesiano seguido da seleção, só que agora eu estou utilizando aqui o inner join como comando para poder fazer isso aí, tá? Então, o resultado é exatamente igual. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho dos comandos de consulta, né? Usando o SELECT, que faz parte da DML, que é a linguagem de manipulação do SQL. Bom, nós já, na verdade, a gente já viu um pouquinho na prática ali atrás que o SQL é basicamente dividido em três partes, né? No SELECT, que é a projeção dos atributos que você quer, de uma ou mais tabelas. No FRON é a lista de tabelas e se tiver mais do que uma, ele vai estar fazendo o produto cartesiano, né? Ou no caso, você pode colocar o inner join aqui na frente. E a cláusula WHERE, que é a seleção, né? Os registros são as linhas da tabela que você vai selecionar. Então, SELECT é a projeção, FRON é o produto cartesiano, WHERE é a seleção. Então, no exemplo aqui, né? Seleciona um país com população maior que 100 mil, como a gente já executou ali atrás. Bom, mas na literatura tem outra, se você olhar a documentação ali do comando SELECT no manual, você vai ver a quantidade de comandos que tem lá. E aqui a gente vai executar somente alguns deles, né? Que é o... Além do WHERE, nós vamos fazer um GROUP BY, você pode usar o HAVING, que é uma condição do GROUP BY, pode ordenar em ordem ascendente, descendente, né? Então, são mais alguns parâmetros que a gente pode acrescentar aqui. Mas olhe lá na documentação do SELECT, você vai ver que é muito mais extensa as propriedades do SELECT. E aqui, para executar esses comandos, né? Recuperar dados do país Brasil. Então, nós vamos... Como é que executar isso daqui? Eu posso vir aqui, né? Aqui, ó. Recuperar os dados do Brasil. Então, se eu curar... SELECT asterisco from praises, nome Brasil. Tá lá. Mostrou todos os campos da relação Brasil. E agora eu quero... Quais são as cidades do país Brasil? Então, eu vou colocar aqui o produto cartesiano, né? Com o apelido, cidades e países, com o C aqui na frente. E vou colocar o nome da cidade. Então, se eu observo que é nome, o C aqui na frente é porque ele vem da tabela cidade. E a cláusula... Inuar, além do... Da seleção aqui, né? Que é pra poder ligar a chave primária com estrangeira, eu quero também, então, é um end, uma segunda condição que o nome do país, tá? Então, perceba que é nome, né? Da tabela país, tem que ser Brasil, entre aspas, ponto e vírgula, fecha o comando. Então, vamos executar isso aqui. Tá lá, ó. Somente as três cidades que são do Brasil. Lembrando que eu poderia fazer a mesma coisa usando o InnerJoin, né? A diferença, em vez de ser colocada aqui com uma tabela vírgula a outra, é a primeira tabela, InnerJoin, nome da segunda tabela, com o apelido, ou os dois atributos de ligação. Então, muito parecido e o resultado tem que dar exatamente o mesmo. Não mudou nada ali, né? Bom, da sequência, esqueci de colocar o nome aqui da, quais países da cidade do Brasil, né? E nós temos um conjunto de parâmetros que permite fazer a agregação, quer dizer, você pode associar a um, a todos os registros de uma coluna ou a grupo de registros usando a cláusula group by. Então, existe aqui a média, a soma, a contagem, o número máximo, o mínimo, né? De um determinado número de registros de uma coluna. E aí, a gente pode calcular, por exemplo, aqui, qual é a soma da população para as cidades do Brasil. Então, você vai usar o grupo by aqui embaixo, né? e o SAM aqui no pano. Para projetar, como eu quero projetar a soma, o operador de agregação vem aqui na frente do Select, né? Então, eu vou projetar o nome do país e a soma da população das cidades, no caso do Brasil. E aí, aqui, está aqui a condição Brasil, a chave primária e estrangeira, e você vai observar que toda vez que você usar o SAM, ele vai te pedir para você colocar a cláusula group by também aqui embaixo, né? Então, se a gente marcar esse comando aí e executar, está aqui, ó. Então, se eu executar sem o group by, né? Se eu colocar ali em cima só, até essa parte aqui, olha, ele vai dar um erro, né? Olha, ele vai dizer aqui embaixo, olha, ele até te avisa aqui, ó. Como eu estou usando um operador de agregação, que é o SAM, ele pede para que você acrescente a cláusula group by para o atributo que você tem aqui em cima, que é o nome do país. Como eu vou ter o Brasil três vezes, ele tem que estar agrupado na cláusula group by. Então, eu vou tirar esse ponto e vírgula e deixar aqui embaixo as três cidades do Brasil, somou, deu aquele valor ali, 128 mil habitantes das três cidades. Ainda tem ali, no slide ainda aqui, falava quais são, quantos países há no banco de dados de países. Então, eu posso usar o count, por exemplo, para somar registros que tem aqui na tabela. o que vai estar entre parênteses aqui não interessa. Então, você pode usar o asterisco aqui, porque ele vai contar qualquer número de registros que tem lá naquela tabela ou relação. Então, se eu fizer isso aqui e clicar, ele vai dizer que o count ali deu o resultado dois, porque eu só tenho Brasil e Alemanha. Bom, gente, aí depois na sequência aqui você tem um conjunto de comandos da DDL para alterar a estrutura da tabela. É usar o alter table. Então, eu posso alterar a tabela de países acrescentando, por exemplo, uma nova coluna. Depois, eu posso, se quiser mudar, eu me arrependi aqui de que eu criei com tamanho de 20, eu posso dar um alter column e aí alterar o tamanho dessa coluna. Eu posso renomear uma coluna, ela está escrita com o campo nome, eu posso dizer que na tabela cidade ela vai se chamar nome, underline cidade. Eu posso apagar uma coluna que eu criei. e eu posso renomear a própria tabela. Vou dizer que em vez de ser cidades com S vai ser somente cidade. Então, esses comandos, se a gente quiser executar, está aqui, o primeiro deles aqui, eu vou alterar a tabela de países, eu vou acrescentar uma coluna, vou dar um add column. Então, se a gente executar, o comando diz que foi executado com sucesso, e se você der um select na tabela de países, sei lá, acrescentou uma coluna chamada presidente ali. Se eu quisesse agora, poderia dar um update também para poder inserir valores em cada uma dessas posições aqui. Só que se eu criei ele com tamanho de 20, se eu quiser alterar, posso usar o comando alter table aqui, vou alterar o tamanho dele para 20 caracteres. Se a gente executou, o comando deu ok, beleza, já alterou lá, agora em vez de 20 caracteres ele cabe até 50. O renomear na tabela de cidades, a coluna que era nome, vai se chamar nome cidade. Se a gente marcar isso aqui, e executar, ok, executou, se a gente ver os atributos da tabela cidades, está lá, agora em vez de ser só nome, o nome da coluna aqui é nome cidade. E apagar daquela tabela que eu havia criado aquele atributo presidente, se eu quiser remover ele, é um drop column. Se a gente executar, está lá, deu ok, se quiser ver o resultado, select from países, está lá, eu apaguei aquela coluna que eu havia criado. E por último aqui, renomear o nome da tabela, em vez de ser cidades, vai ser cidade. Então se a gente marcar isso aqui, e executar, diz que foi executada com sucesso, e se a gente quiser ver, na verdade, o nome de todas as tabelas, eu posso usar esse comando aqui do Postgres, ele vai no esquema público e vai listar todas as tabelas. Então se a gente fizer isso aqui, consult, está aqui, cidade, era cidades, agora ficou cidade. Ok? Bom, além disso nós temos os comandos da DDL que é para atualização, usar o update, eu poderia então, por exemplo, mudar o conteúdo em vez da cidade ser só ouro preto, vai trocar por ouro preto underline e tracinho Minas Gerais. Então, se a gente executar esse comando, ele está aqui, é um update na tabela cidade, set, atributo que você vai colocar, né, naquele campo cidade, que eu alterei o nome dele agora a pouco, aonde ele era ouro preto. Então, só vai alterar nessa condição aqui. Marcar tudo isso aqui, executar, visualizar o resultado, tá lá, ouro preto tracinho Minas Gerais. Bom, além disso, agora nós temos uma coisa interessante que é o conceito de view ou de visões. Uma view é um conjunto, quer dizer, é uma tabela, um objeto do banco de dados que permite a visualização de tabela a qual ela esteja associada, quer dizer, na verdade, uma ou mais. Como ela não existe por conta própria, porque ela depende da existência de uma tabela, ela é criada com base em consultas nas tabelas para selecionar colunas ou parte delas, dando assim acesso restrito ou com privilégios. Então, isso é interessante para quem desenvolve banco de dados, colocar as coisas na forma de view para que o usuário que vai desenvolver a aplicação não tenha acesso direto à tabela. Ele tem somente uma tabela virtual que é chamada de view. Então, você possui as views, possui capacidade de juntar informações contidas em diversas tabelas para representar um único lugar, como, por exemplo, para a geração de relatórios. Então, você junta as várias tabelas e facilita a obtenção de relatórios no seu banco de dados. Então, eu posso juntar, por exemplo, as duas tabelas aqui, com aquele produto cartesiano seguido de uma seleção e criar uma view chamada países, tagline e cidades. Então, se a gente executar essa view aqui, que ela está, perceba, é o mesmo comando create, desculpa, o mesmo comando select, se a gente executar aqui, isso aqui está aqui em cima, só que eu quero transformar isso agora em uma view. Então, eu vou marcar tudo isso aqui em cima e executar. Ele disse que executou com sucesso e se a gente quiser ver o resultado, select from o nome da view, está aqui, países, cidades. Então, se a gente está lá, ele mostra o mesmo resultado, só que agora na forma de uma view. E por último aqui nós temos a parte da DMR que é eliminar dados, que é o delete. Eu posso eliminar parte dos registros usando a cláusula where aqui ou eliminar todos os registros. vamos ver aqui a tabela de cidades, eu quero deletar somente onde a população é maior que 35 mil. Então, se a gente executar isso aqui, embaixo, diz que executou, a gente vê o resultado, pronto. só sobrou o que? Correntina e Belmonte, as outras cidades que eram maiores do que 35 mil, ele apagou, ficou somente com as que tem 33 mil e 23 mil. E, se quiser apagar todo o conteúdo da tabela, delete from, ok, se a gente vê o resultado, agora a tabela ficou vazia. E, por último, eu quero remover a tabela propriamente dita, sumir com a tabela do banco. Aí você tem o drop table, que pode ser drop table países, e a gente vai ver que como as duas tabelas estão ligadas pela chave estrangeira e primária, ele não deixa fazer isso com esse comando. Eu teria que usar esse outro aqui, que é o drop table países cascade, e aí sim ele quebra aquela relação entre as duas tabelas. Então, se a gente tentar executar somente o drop table, ele diz aqui, olha, que não consegue executar essa eliminação, porque existe uma relação criada ali entre as duas tabelas. Ele até faz você, sugere aqui que você utilize o comando cascade. E é isso que eu vou fazer agora. Ele vai apagar realmente a tabela países, e quebrar a relação entre as duas. Então, se eu fizer isso aqui agora, pronto. Se você verificar aqui no banco de dados, a tabela de países sumiu aqui da lista. Se eu tentar até apagar ela de novo, ele vai falar que a tabela países não existe mais. Ok? Então, esses são os principais comandos que eventualmente vocês podem estar precisando utilizar. E agora nós temos os exercícios para serem realizados. Exercício 3.1, na verdade, ela é um resgate do que foi feito no exercício 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, e aquela consulta extra. Todas elas, agora, você vai fazer usando essa interface aqui do próprio TerraView. quem quiser pode usar também o próprio pgadmin 4 lá, é só abrir uma janela de comando dele e executar dentro do pgadmin também. É a mesma coisa. Então, nesses primeiros exercícios aqui, vocês vão encontrar lá o roteiro passo a passo, onde eu vou comentar o que é cada linha de comando dessas aqui. Então, leiam lá para vocês entenderem o que a gente está executando em cada um desses comandos. Depois, nós estamos aqui no caso do exercício 2.7, era aquela consulta que foi feita com a tabela de Poços de Goiás. Só que naquele exercício lá atrás, você fizeram a ligação pelos atributos, usando o código do IBGE. Só que agora, eu quero que você crie uma nova tabela. Então, você vai importar novamente o arquivo CSV de Poços e você vai usar aquela coluna de latitude e longitude e criar aqui, usando 4618, que é o modelo da Terra, SAD69, para ter as coordenadas geográficas agora, numa coluna geométrica do tipo ponte. E para responder essa pergunta aqui em cima, você vai usar o AVG, que é para o cálculo da média, você vai usar duas tabelas de município GO, que tem exatamente a geometria dos municípios, o Poços Tubulares PTO-GO, que é essa nova tabela que você vai importar novamente, criando a geometria de pontos, e aí você vai usar na saída, na projeção, eu quero exatamente essas quatro colunas aqui, o nome meso, população, vazão e profundidade. Só que agora, como você tem geometria nas duas tabelas, em vez de usar a relação por atributo, você vai usar a relação espacial, e aí eu quero que vocês utilizem o operador ST-Wheathen, isso é, lá na cláusula UER, você vai dizer que a geometria 1 tem que estar dentro da geometria 2, ok? veja o atributo espacial, lógico, que aqui na hora de colocar o nome da coluna geométrica, você verifica lá qual que é o nome das colunas geométricas. Tem também um outro exercício proposto, que é exercício, dentro do exercício 3.1, a SQL do exercício 2.9, que é aquela que é, quais são os três setores do tipo rural de Niquelândia, então vocês fizeram isso daqui usando as interfaces lá do TerraView, agora eu quero fazer a mesma coisa que em SQL, então só que agora como eu quero contar quantos pontos estão dentro de um polígono, você vai usar o intersects, e aí eu quero contar quantos pontos tem essa interseção aqui, você vai usar o count para contar as duas tabelas e o operador ST intersects. tem essa outra aqui para desenvolver que eu quero saber quais são os municípios que fazem interseção com o Parque Estadual Pirineus, então você tem uma geometria lá de parques, que é esse polígono verde, tem a geometria de municípios, e eu quero saber quais são os municípios que fazem interseção, qual é essa área de interseção e qual é a porcentagem dessa área em relação à área do parque. Então o atributo área do parque já existe, só que agora eu quero cada pedacinho desses aqui, eu quero a porcentagem dele em relação à área total do parque. Para isso você vai usar todos esses parâmetros aqui, as duas tabelas de município de parques, os atributos, nome, nome da UC, eu quero que você crie o executar o cálculo em hectares, então você vai dividir por 10 mil depois, e a porcentagem também que é o outro atributo a ser definido. E a condição é que o nome do parque seja esse aqui, entre aspas, o P.E dos Pirineus, o parque estadual dos Pirineus. E o atributo aqui, o operador espacial que você vai precisar é o do intersection, isso é, para poder calcular qual é a nova área de interseção entre as duas geometrias de parques e municípios, você precisa do intersection, o ST área para cálculo da área, o ST intersects é para otimizar exatamente o produto cartesiano, porque se você fizer só o intersection, você vai ver que vai demorar muito mais, porque ele vai tentar cruzar todos os parques com todos os municípios, só que eu não quero isso, eu quero somente onde tem interseção e ainda uma condição específica, na condição where você vai dizer que esse nome do parque tem que ser esse aqui específico dos pirimeus, e ainda pode acontecer o que? Uma dessas tabelas de geometria aqui, a projeção é diferente, isso porque os comandos intersect, o intersect, quando você cruza ali as duas geometrias, ele supõe que as duas sejam do mesmo tipo, é que normalmente na interface lá do SIG, a gente já faz essa transformação para você, aqui você vai ver que vai dar um erro, e aí você vai escolher uma projeção de saída, aí você escolhe se você quiser pegar a projeção do parque e usar na tabela de município ou o contrário, basta você usar a função ST transforme para isso, aí o resultado vai ser esse aqui, eu vou ter então a coluna com o nome dos municípios, cruzamento com o parque, a área de cruzamento e a porcentagem dela calculada aqui, tá, vocês só vão observar que em vez de usar o ST transforme, você pode estar usando também aqui um modificador dois pontos geógrafo, então isso daqui permite que já aquela coluna em vez de você usar o transforme, ele já joga tudo para uma coisa do tipo geográfica e aí o cálculo dali já está, a unidade do dado já é colocada em metros para depois calcular metros quadrados aqui que é a área que eu estou querendo, tá bom? Então muito obrigado pela atenção, essa aula foi um pouquinho mais extensa porque eu queria detalhar um pouco mais aí essa questão do SQL mas qualquer dúvida recorram aí ao fórum ou o nosso chat ali de perguntas você pode mandar uma mensagem direto para a gente aí, tá bom? Muito obrigado até uma próxima aula.